Uma pele bonita e radiante é sinônimo de juventude e beleza. Para conquistar a pele desejada, não é preciso investir em plásticos ou produtos muito caros para chegar no objetivo. Você pode conseguir isso com produtos acessíveis, independente da idade que você tenha. Nos diga aqui nos comentários qual o produto que você está usando no momento. Já aproveite e deixe um joinha no vídeo e inscreva-se. Posto vídeos de beleza no canal diariamente. Esta receita é rejuvenescedora e clareadora. Combate rugas, flacidez, elimina células mortas e deixa a pele com brilho natural de pele jovem e saudável. Ingredientes Uma colher de sopa de óleo de bebê O óleo de bebê contém ação hidratante e emoliente. Promove limpeza profunda, combate rugas e forma uma camada protetora sobre a pele. Uma colher de sopa de arroz cru triturado e peneirado. O arroz cru contém substâncias clareadoras e rejuvenescedoras, dentre elas o ácido córgico e ptera, que agem diretamente sobre as manchas e rugas, além de promover firmeza à pele. Misture os dois ingredientes. Aplique a receita na área afetada. Faça uma leve esfoliação de 3 minutos. Deixe agir sobre a pele por mais 40 minutos e enxague bem. Repita esse procedimento 3 vezes na semana, para que os resultados sejam extraordinários. Se você gostou das informações, não se esqueça de deixar um joinha nesse vídeo. E se for novo por aqui, se inscreva, para não perder os vídeos novos. E se inscreva, para não perder os vídeos novos. E se inscreva, para não perder os vídeos novos. E se inscreva, para não perder os vídeos novos. E se inscreva, para não perder os vídeos novos. E se inscreva, para não perder os vídeos novos. E se inscreva, para não perder os vídeos novos. E se inscreva, para não perder os vídeos novos. E se inscreva, para não perder os vídeos novos. E se inscreva, para não perder os vídeos novos. E se inscreva, para não perder os vídeos novos.